Oi pessoal, meu nome é Olivia, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma livraria que eu fui visitar no começo do ano. Vamos lá ver? Vocês já vão entender o porquê da livraria ser tão famosa, mas antes vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela se chama Notting Hill e é localizada em Notting Hill, que é um bairro em Londres, Inglaterra. Ela foi aberta em 1979, se especializando somente em livros para viagens. Então, por exemplo, se você fosse para a Itália e você quisesse saber quais são as melhores cidades para ir na Itália, você ia lá e comprava um livro sobre esse assunto. Depois, mais pra frente, ela foi se especializando em livros de criança também. Então, tipo, junto com os livros, ela vendia uns brinquedinhos, né? Livro de criança, pra precisar saber alfabeto, tudo isso. Enfim, e ela foi gravada, o interior dela foi um cenário importantíssimo para um filme que a Julia Roberts fez. Vocês estão entendendo? A Julia Roberts. A Julia Roberts é uma atriz top, top, top de Hollywood, assim. E ela foi lá e o filme dela foi feito dentro dessa livraria. Tipo, o principal cenário do filme é o interior dessa livraria. E aí, eu fui lá, meus pais queriam muito que eu fosse, porque eu adoro livros, como todo mundo já sabe. E aí, eles queriam que eu fosse. Aí, a gente chegou lá e eu disse, Olivia, vocês sabem por que a gente está aqui? Eu falei, não. Não é uma livraria comum? Olivia, não. Tem um filme sobre essa livraria. Você não sabe se é que lá é, então, não. Gente, é um filme muito antigo, mas ele é muito bom. Muito bom. E é maravilhoso. É sobre um casal que se apaixona e o moço tem uma livraria que vende somente livros especializados em viagens. Sério. Eu me apaixonei, é por isso que eu vi o filme. Voltei para São Paulo, assisti o filme e eu falei, tipo, é idêntico à livraria que tem hoje em dia lá. Idêntico, gente. E aí, quando eu cheguei lá, é claro que eu não podia sair sem o livro, né? Eu tinha que comprar alguma coisa. Eu não estava achando muito que me inspirasse, porque no começo do ano eu estava meio empacada com livros. E aí, eu vi um joguinho que eles estavam fazendo lá na fachada da livraria, onde tinha um monte de cesta. Tem uma cesta com um monte de livros. E esses livros estavam todos encapados, estavam todos embrulhados. E no embrulho, estava escrito coisas sobre o livro. Por exemplo, se ele é de romance ou não, qual é o gênero dele. As avaliações de algumas pessoas. E o que realmente ele fala, né? E aí, eu vi um e eu falei, meu, é esse. Gostei do que está escrito aqui no embrulho. Vou levar esse. E aí, gente, acabei que eu escolhi esse livro aqui. Chama Take a Hint, Danny Brown. É em inglês. Eu estou quase acabando, mas falta isso aqui. E, aliás, nem tudo é o livro, porque aqui tem, tipo, dois, três capítulos de outro livro da autora. Eu odeio quando as pessoas fazem isso, mas é isso. Mas o livro é assim. É triste, mas... É a vida! E eu comprei lá. E aí, vem com esse selinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera. Enfim. Eu achei muito fofinho. Eu achei bem fofinho. E o livro também é maravilhoso. Me conta nos comentários se vocês querem um vídeo sobre eu falando a minha opinião sobre este livro aqui neste canal. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você quiser visitar a livraria, deixa seu like. E é isso. Eu vou deixar umas fotos agora. Minha, na livraria. Tá meio feio eu, mas não estou dentro. A gente relaxa. E é isso. Beijo fofo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus